Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Cantinho da Educação. É um prazer enorme ter você aqui comigo, mas antes de continuar assistindo a este vídeo, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, tá bom? Hoje eu vim aqui para contar a história de dois homens que a Bíblia fala, que se encontra lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16 e em diante. É a história de Paulo e Silas, esses dois homens que estão aqui do meu lado. A Bíblia começa falando que tudo começou enquanto Paulo e Silas iam caminhando para o lugar de oração. Só que ali no meio do caminho, foi ao encontro deles uma jovem. A Bíblia não diz o nome dela não, mas diz que ela era possuída por um espírito de adivinhação. E assim que ela viu Paulo e Silas, ela foi atrás deles falando a seguinte frase, que está lá no versículo 17. Diz assim, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E ela foi fazendo isso por vários dias, indo atrás deles e falando que eles eram servos do Deus Altíssimo. Paulo ficou aborrecido com aquela situação e então expulsou aquele espírito maligno de adivinhação daquela jovem. Só que enquanto ela adivinhava as coisas para as pessoas, ela gerava lucro para os seus senhores. Isso mesmo, porque ela era uma escrava desses dois homens malvados aqui. Enquanto ela adivinhava, eles iam ganhando dinheiro. E vendo aquela situação que a jovem não adivinhava mais as coisas, porque Paulo havia expulsado aquele espírito maligno dela, eles ficaram furiosos. Como eles iam ganhar dinheiro, já que ela não podia mais adivinhar nada. Sabe o que eles fizeram? Começaram a falar que Paulo e Silas, que estão aqui, pregavam costumes que não deveriam ser pregados. E isso é contado para nós lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 21, diz assim. Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Então, a multidão, vendo aquilo ali, também começou a pedir que Paulo e Silas fossem presos. E rapidamente, os magistrados, as autoridades arrancaram as roupas de Paulo e Silas e depois de bater muito neles com açoites, jogaram Paulo e Silas em uma prisão. Gente, olha como é que Paulo e Silas ficaram machucados. Mas você tá pensando que só jogaram lá? Não, 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 não. Além deles estarem machucados, ainda acorrentaram eles dois. Isso mesmo. E quem fez isso foi o homem que era o responsável por vigiar Paulo e o responsável por vigiar Paulo e Silas lá dentro da prisão, que é o carceireiro. Ele tinha que ficar de olho para que Paulo e Silas não fugissem daquela prisão. Só que a Bíblia conta pra gente, lá no versículo 25, que perto da meia-noite, mesmo estando presos, mesmo estando feridos, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor, glória seja dada a Deus. Mesmo que você esteja passando, você adulto, você criança, por um momento difícil, que você acha que vai morrer, não deixe de buscar a Deus, ore, louve ao Senhor, porque Ele está nos escutando. Seja qual for o seu problema, se alegre. E foi isso que Paulo e Silas fizeram. Eles começaram a louvar ao Senhor, lá na prisão, mesmo estando naquela situação contrária, difícil, onde eu provavelmente já estaria desesperada. Eles louvaram ao Senhor. Vamos cantar juntos? Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. E todos os presos ouviam Paulo e Silas cantando ali na prisão, quando de repente um terremoto começou a abalar, começou a balançar aquelas colunas da prisão. E naquele momento, todas as cadeias, todas as prisões foram quebradas. E Paulo e Silas foram libertos daquelas correntes. As portas foram abertas naquele momento. Deus libertou Paulo e Silas. E aí, o carceireiro, vendo aquela movimentação, tudo aquilo, ficou muito preocupado. Porque ele sabia que se aqueles presos fugissem, ele seria morto. Então, naquela hora, ele mesmo pegou uma espada e já ia se matar. Quando então, Paulo e Silas gritaram, não faça isso, nós estamos aqui. E naquele momento, o carceireiro perguntou como ele fazia para também ser salvo. E Paulo e Silas responderam, crê, somente crê e será salvo. Tu e a tua casa. E naquele momento, naquela noite, o carceireiro e a sua casa foram salvos. E após esse acontecimento, as autoridades mandaram libertar Paulo e Silas. Mas é claro que eles não quiseram só assim, esse aviso de longe, não. Eles fizeram com que Paulo e Silas fossem açoitados na frente de uma grande multidão. Então, eles pediram que as autoridades fossem lá e libertassem eles. E isso aconteceu. As autoridades foram lá, pediram desculpas. E Paulo e Silas saíram daquela prisão. Então, meu querido, se você estiver passando por uma situação difícil, não deixe de se alegrar. Não deixe de buscar a Deus. De orar e te louvar. Aquele que nos criou e que está preparando um lindo lugar para mim e também para você. Não esqueça que ele ama muito a gente. Muito mesmo. Um beijo no seu coração. Se você gostou, se inscreva no canal. Curta, compartilhe, comenta aqui embaixo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.